Pessoal, antes de seguirmos no vídeo de hoje eu quero aqui pedir 1 segundos da vossa atenção que eu acho que vai ser também do vosso interesse. Eu tenho recebido várias mensagens e até comentários nos meus vídeos Ricardo agora não faz sorteios de smartphones. Porquê? As marcas não enviam smartphones. Sempre que eu fazia sorteios antigamente era eu que os comprava para vos oferecer. Então eu decidi aqui fazer algo diferente. Isto é basicamente um acordo. Eu e tu vamos fazer um acordo. Eu vou fazer um sorteio de 1 smartphone, ok? Para eu vos poder oferecer um smartphone e fazer esse mesmo sorteio nós teremos que chegar aos 110, depois chegando aos 120 farei outro e depois aos 130, 140, 150, enfim já estou a caminhar e a dar um passo mais à frente que a perna. De qualquer das formas fica aqui esclarecido que sempre que nós atingirmos 10 mil inscritos no canal eu vou fazer um sorteio de 1 smartphone para vocês. Mas para isso também preciso do vosso retorno, preciso da vossa ajuda. Primeiramente têm que se inscrever no canal, depois não se esqueçam acedam ao sininho das notificações e façam receber notificações todas. E deverão também obviamente começar por deixar já o vosso like aqui neste vídeo. Só assim o YouTube irá divulgar e só assim eu conseguirei poder comprar do meu bolso os smartphones para vos oferecer nesses mesmos sorteios. Muito obrigado a todos e vamos lá ver se chegarmos aos 110 para realizarmos o próximo sorteio porque quanto mais rápido lá chegarmos, mais rápido eu realizarei esse sorteio e depois todos os outros que virão por aí para a frente. Agora sim vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Na semana passada eu incluí aqui num dos meus vídeos no canal onde fiz o unboxing de vários produtos. Este projetor aqui que faz parte do ecossistema da Xiaomi. O modelo em específico é aqui o Anbo X1. O nível projetor em si tem um aspecto muito simples, ok? Uma qualidade de construção também muito simples, toda em plástico mas com ótimos acabamentos. Ele tem aqui várias entradas que incluem HDMI, uma porta USB, uma entrada para fones de ouvido, AV, este é o botão de power e depois traz-nos aqui também um comando remoto. Além disso traz-nos aqui todos os cabos, inclui um cabo HDMI, inclui os cabos de áudio e de vídeo e depois temos aqui este que é o cabo de ligação para tomada de energia e depois vocês poderão fazer aqui toda a regulação, regularem aqui para aumentarem, diminuir a imagem, enfim é tudo isso que vamos fazer. Claro que traz aqui também o manual do usuário se vocês tiverem dúvidas em programar e em utilizar este mesmo projetor. Vamos passar à ação, vamos ver de que é que este projetor é capaz. Bora lá! Eu já apaguei aqui algumas das luzes do meu setup, já vou apagá-las na totalidade para vermos aqui a qualidade de imagem, ok? Eu vou tentar focar-me naquela tela à classe cinza, o ideal seria eu focar-me numa parte branca ou numa parede branca ou numa tela branca, contudo não a tenho aqui, vou fazer o meu melhor possível. Mas uma das coisas que eu gosto deste projetor, por exemplo, em relação a outros que já trouxe aqui ao canal é que ele traz-nos aqui a possibilidade de nós conseguirmos adaptar aqui um tripé, ok? Por exemplo, neste caso eu tenho aqui pousado, vou pousá-lo aqui numa caixa, vocês poderiam pousá-lo numa mesa, mas os outros projetores vocês sentiam alguma dificuldade porque ele não nos permitia, por exemplo, se quiséssemos elevá-lo um pouco mais, ok? Trazíamos aqui alguns, aqui algum ajuste, mas este não traz ajuste, mas traz-nos aqui a possibilidade do tripé, ou seja, vocês encaixando aqui o tripé, depois poderão regular à vossa maneira para o projetar mais para cima, mais para baixo, enfim, eu já vou aqui regular tudo isso, mas fica desde já aqui a ideia que vocês neste não irão sentir nenhuma dificuldade. Pronto, malta, aqui está. De facto, esta tela que está a ser transmitida ao projetor não é a ideal, qualquer das formas é para vocês ficarem com uma noção e mesmo assim dá para ver logo à primeira vista, mal ligou o projetor, tem aqui uma qualidade de imagem até bastante razoável. Depois vocês poderão então fazer o ajuste dessa mesma imagem, ok? Podem ajustar então aqui nestas rodas giratórias que ele tem aqui, ele agora aqui está desfocado, vocês podem focar e desfocar, eu vou agora aqui focá-lo, ok? Penso que já está. E depois poderão então ajustar também a nível de altura, estão a ver? Poderão fazer isto e poderão fazer isto. Depois teremos então aqui a possibilidade de utilizarmos o projetor com o seu comando remoto. Temos aqui várias funções, conectividade então através do Wi-Fi, vocês podem emparelhar com o vosso smartphone. Temos aqui a conectividade através de AV, HDMI e depois temos aqui o Media Player, que eu suponho que seja para vocês introduzirem uma pen e transmitirem aquilo que tem na vossa pen, onde poderá incluir fone. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto